Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factor e tal, no nono episódio da nossa série e eu acho que chegou a hora de mexer um pouquinho com os trens, né? Acho que tá na hora já. Isso aqui não vale muito a pena não, tá? Isso aqui não vale muito a pena não fazer esse tipo de setup aqui. Fiz mais ali numa emergência ali, mas o ideal mesmo é que distância, sei lá, acima de 50 blocos já comece a utilizar os trens, né? Porque os trens são muito bons pra carregar grandes quantidades de itens em grandes distâncias e é isso que a gente vai ver nesse episódio aqui. Mas antes, né? Eu só mostrar pra vocês aqui que eu deixei fabricando aqui os trilhos, né? Então eu tô com mais de mil trilhos aí armazenados, então deixei fazendo pra talvez não faltar nesse episódio. Espero que não falte, né? Por quê? Porque eu quero começar a produzir, enfim, né? O ouro pra gente mandar ele lá pro outro lado do mapa que é aqui, ó. Porque eu quero começar a produzir logo essa tranqueira aqui, que eu quero entregar ele o mais rápido possível na taberna. A gente vai construir uma taberna lá. Ah, Marcelo, mas por que? Você não vai trocar pelos livros? Ainda não. Eu tenho um bom motivo pra isso. O bom motivo é que o Tarte de Bagas, ele é o único item que dá essa quantidade de experiência. experiência, tá? Se a gente olhar nas demandas das casas, aqui, ó, nas demandas das casas, a gente vê aqui que o Tarte de Bagas, ele é o único que dá essa quantidade absurda de experiência. experiência, 200 de experiência. Acho que, abaixo disso, acho que dá 160 o máximo. Ó, aqui dá 100 os livros, os itens mágicos aqui, ó, 50, ó, tá vendo? Ó, 25 os itens, 90, 80, 100, 80, acho que nem tem 160. Eu falei que tinha, mas acho que não tem não, viu? Acho que os dois bolos aí são os que mais dão mesmo. Deixa eu ver aqui se tem algum acima disso. Acho que não, viu? Acho que não. Muito forte. Então dá muita experiência, consegue upar as casas muito rápido. Então, minha ideia é começar a entregar esse Tarte de Bagas aí. É um bolo, né? É um bolo confeitado. É, preciso urgentemente de uma tradução localizada desse jogo aqui, mano. Pelo amor de Deus, não aguento mais esses nomes aqui. Perdão aí, João, sei que você é português, mas, cara, não dá. É desconfortável pra gente, sabe, falar certas palavras sabendo que a gente conhece com outro nome. Ó, não tem mesmo a torta aí de Bagas aí, né? O bolo confeitado e o... e só o bolo, né? Tá vendo? É bolo e o outro é Tarte de Bagas. Pô, né? Ajuda nós aí, mano. Bolo de Bagas, né? Pelo menos. Faz nem sentido. Ó, 125 a torta de maçã. Tarte de maçã, né? Sanduíce 50 e daqui pra baixo só vai baixando, né? É, é isso mesmo. Então, a meta desse episódio é isso. Mexer com os trens é bom pra quem nunca mexeu pra ver como realmente o trem é bem forte, né? Então, vamos lá. Vamos focar nesse episódio aqui. Bom, pra começar, eu tô com essa mina aqui. Ela tá com 10 candango nela aqui já trabalhando. Vamos iniciar o processo de extração desse ouro pra uma forja. Então, vamos copiar essa forja aqui, apertando a tecla Q e eu já vou colocar ela embicada aqui na lateral aqui, ó. Beleza. Tá. Qual que é o detalhe aqui? É que pra produção... vamos até colocar o impulso do vapor já aqui. Já põe 5 negro pra trabalhar. Beleza. Qual que é o detalhe aqui? O detalhe aqui pra iniciar essa produção... Ao invés de clicar aqui e clicar aqui no selecionar receita, tá? Só dá dois cliques direto em cima da construção que você já abre a janela de receitas, tá? Eu sempre esqueço de avisar porque eu sou acostumado a clicar ali embaixo, né? Velhos hábitos, velhos hábitos. Então, vamos lá. Lingote de ouro. Pra produção de lingote de ouro, a gente precisa de 4 minérios de ouro. É 4, mano. Não é fácil assim, não. Tá? E 4 combustível. Tá? Então, opa. Vamos selecionar aqui, lingote de ouro, né? E eu vou colocar aqui nessa lateral, como agora nós já temos as esteiras de metal. Uma, duas. E aí em cima aqui eu vou colocar de novo. Uma, duas. E aí a gente vai conseguir puxar de 4 em 4, né? Travou alguma coisa? Travou porque já encheu aqui. Só que a gente precisa puxar aqui também um carvãozinho, né? Não custa nada, né? Puxar o carvão com esse cara aqui mesmo. Ele já tá aqui do lado aqui, ó. É só fazer aquele esqueminha que eu ensinei vocês no episódio passado. A gente pode puxar o carvão daqui, ó. Por baixo, ó. A gente consegue puxar até 25 de distância. Eu não sei se é exatamente 25, mas eu acho que é 25, tá? É alguma coisa mais ou menos nisso aí. Então eu vou colocar aqui, ó. E eu vou pegar o carvão até aqui, ó. Linha reta. Vamos pegar esse carvão todo aqui, ó. Tá? Ele sempre vai puxar por cima primeiro. Mesmo indo por baixo, ele vai começar a puxar por cima. Vou dar dois cliques aqui. Vamos puxar o carvão, que a gente também consegue puxar dobrado. Olha lá, o carvão puxa muito mais rápido. E aqui eu vou colocar pra puxar carvão. Opa! Ok? Aí. Carvão. Aí, que beleza. Agora, né? O carvão, ele vale 4 de combustível, não é isso? Deixa eu só me lembrar aqui. Melhor. Mais fácil aqui, né, Marcelo? Vai ser burro. O carvão vale 4 de combustível, é isso mesmo. Então, cada um carvão, né, a gente consegue produzir um lingote de ouro. Então, é uma troca aí que vale bastante a pena. E sobrou um espaço em cima? Eu vou colocar mais um aqui pra retirar ouro. 1, 2, 3 de altura. Opa! 2 de altura, porque dá pra puxar com 2 agora, né? Antes não dava. 2 de altura. Perfeito. Aí. Então, aqui, já iniciamos o processo, né? Já tá cheia ali a saída de lingote de ouro. Vamos aqui, então, agora utilizar uma construção que a gente não usou até o momento, que é o quê? Que é a estação de trem roubadíssima. Mas é muito roubado isso aqui. Vocês não têm noção de como a estação de trem é roubada no jogo. Pra começar, que você pode utilizar ela como um depósito, né? Qual que é a desvantagem dela em relação ao celeiro? Cadê o meu celeiro? Qual que é a desvantagem dela em relação ao celeiro? O celeiro, pra gente conseguir armazenar mil itens nele, pra gente conseguir armazenar mil itens, né? Sendo 250 de cada um diferente no máximo. A gente precisa gastar aqui uma certa quantidade de recursos. E a vantagem do celeiro em relação à estação de trem é que o celeiro, tudo que tá dentro dele, conta pro armazenamento global. Então a gente consegue utilizar materiais de construção dentro do celeiro, consegue utilizar gemas, essas coisas. A gente pode utilizar tudo que demanda construção que tá dentro de um celeiro. Na estação de trem, não dá. Na estação de trem não é possível fazer isso. Porém, a estação de trem, ela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito slots de armazenamento. Esses oito slots de armazenamento, você pode colocar, tá vendo aqui, escolher cada um deles e já vai, desde o início, 200 de cada item. Então isso significa que a gente consegue colocar 1.600 itens dentro da estação de trem. Então ele é o melhor buffer do jogo, o melhor buffer do jogo de longe. Se você tiver espaço e você quiser fazer um buffer nervoso, aqui ó, esse é o cara, tá? Estação de trem. Vamos começar a puxar os lingotes pra cá, né? Eles já estão fabricados, então vou colocar aqui pra puxar três logo de uma vez, ó. E aí já inicia essa produção. Vamos ver como é que tá essa velocidade. Ih, tá devagar, hein? Tá xoxo. Vamos dar aquele impulso aqui. Ah, nível 10. Brabo. Estamos com a produção dobrada aí, né? 100% sempre. Então sempre sai dois lingotes aqui e sempre sai dois minérios aqui. Vamos ver se a gente tá conseguindo gastar. Hum, parece que tá, hein? Porque esse cara aqui, eu tô sem impulso nele. Vamos impulsionar a mina também. Ah! Vamos ver se agora dá conta. Tem que começar a encher aqui. Eu quero esse cara aqui arregaçando na fabricação. É, eu não tô conseguindo manter a entrada. Uma mina só não tá dando conta, não. Porque também é 10 de trabalho, né? É 10 de força de trabalho pra puxar o ouro. Mesmo saindo dobrado, é complicado manter aqui. Eu acho que talvez mais uma mina vai, né? Vou colocar mais uma mina aqui. Tem população, mano. Tem dinheiro. A gente é rico. A gente é rico, tá? Vamos colocar aqui um, dois, três de altura. Assim. Vamos escolher a receita aqui de minério de ouro. Perfeito. Colocar 10 candango aqui pra trabalhar. Eu acho que eu nem preciso dar coinbuster nessa aqui agora. Vamos ver. Ó, agora a produção ali não tá parando, ó. É isso que eu queria. Atingimos o objetivo. Será que o carvão vai dar? Carvão não vai dar, ó. Ó, o carvão começando a baixar, ó. Então a gente vai fazer igual com esse aqui. Só que a entrada do carvão dele... Esse aqui tá dando conta, né? De puxar o carvão. Eu só não consigo mandar pra lá a quantidade que eu preciso. Será que vale a pena eu tirar um desse aqui e colocar mais... Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse aqui. É... Vou colocar de volta, né? Peraí. Vamos colocar a receita aqui pra puxar carvão também. Eu preciso entregar picaretas aqui também. Então cadê esse cara da entrega da picareta? É... Ele tá com 3 entregas. Então vamos colocar mais uma entrega aqui, ó. Agora ele está com 4 entregas. Então ele vai entregar picareta nessa mina aqui também. Beleza? E vamos colocar aqui pra puxar... O quê? Carvão. Perfeito. Aí, agora sim. Temos que colocar aqui mineração pra puxar... Se eu colocar... Acho que se eu só plugar aqui, ó. Pimba. Acho que eu já tenho acesso lá agora. Aí, já tenho mesmo, ó. Tá vendo como já tá feito aqui, ó. O túnel de mineração. Tá vendo que tá pegando por cima primeiro? Olha lá. Tá gastando carvão de cima, ó. Olha lá. Olha lá o carvão indo embora, sendo consumido. Então, acho que deu bom aqui agora. Vamos ver como é que tá essa situação aqui. Perfeito, ó. Entrada estourada. E consumo de carvão parece que manteve agora. Eu ainda posso dar mais um impulso aqui, que é o impulso do vapor, né? Você acha que eu não vou dar? Vocês acham que eu não vou dar? Já tá aqui, ó. O vapor, ó. Tá na reta aqui, ó. Pega aqui a tubulação do vapor. E... Bimba. Até parece que eu não vou dar impulso do vapor. Opa, acho que eu dei o impulso do vapor no lugar errado, né? É. Peraí, peraí, peraí. Quebra. Quase. Quase que eu enchi de vapores. É porque a câmera tá muito perto e me confundiu. Essa aqui é a altura padrão, ó. Que aí fica em cima certinho dos edifícios, ó. Então, copia aqui, aperta a tecla Q e puxa até aqui. Fica verde, tá? Onde precisa do item fica verde, ó. Que nem aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui vai impulso do vapor. Então, eu posso puxar até aqui, ó. Tá vendo? Tá verde, ó. Todos que vão... Olha lá, fica verdinho, ó. Tá? Então, se faltar alguma coisa, eu sei. Então, se eu colocar na visão de líquidos... Legal, o jogo não tá deixando eu trocar. Olha que legal. Aê! Tá vendo? Todos aqui tão verdes. Então, esses daqui, ó. Tá sem entrega de água. Mas por quê? Porque tem alguns aqui que são celeiros, né? Ah, tá sem água mesmo aqui, ó. Foi até bom ter. Opa! É aqui. Aí, entrega a água aqui. Tá vendo? Fica verdinho. O que precisa do material fica verde. Acho que isso aqui é um celeiro, né? É. Essa casa aqui também tá sem água. Tá entregue. Tem mais alguma? Tem mais duas aqui na ponta. Mais uma aqui. E mais uma aqui. E eu acho que essas duas aqui também. Aqui e aqui. Aê! Beleza! Acho que agora sim. Mais alguma? Não. Essa aqui tá consumindo, mas já já ela entope de novo ali. Só deixar rolar. Perfeito. Voltando lá pro nosso projeto. Então, já. Olha lá, ó. Olha a quantidade de lingote de ouro que eu já tenho armazenado aqui, ó. Muito lingote de ouro. Só que a gente tem o objetivo de chegar com esse lingote de ouro até aqui, ó. Até aqui. Como é que eu vou fazer isso? Com os trilhos, é claro, né? Então, vamos lá. Pegando sempre da parte mais alta. Eu vou iniciar aqui os trilhos de ferro, né? Que é a que a gente tem. Eu vou passar por aqui por trás, ó. Então, vou colocar um, dois, três de altura, né? E vou... Acho que eu vou ir por trás aqui, na verdade, ó. Tá? E vou ir até lá. Ó, posso apertar o Ctrl aqui que ele... Que ele vai se adequar à altura ou então ele vai acabar subindo sozinho porque tem um... Aí, tem um caminho aqui. Tem uma rampa aqui, ó. E ele vai se adequando ao caminho, ó. Só toma cuidado que quando ele fica assim, em cima de itens assim, ó. O trilho fica todo zoado e não funciona direito. Então, apertar o Ctrl é a melhor estratégia aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Só que a gente vai ficar muito mais alto, provavelmente, do que a altura lá do local onde a gente precisa... Aqui, ó. É aqui, ó. Pra chegar até esse cara aqui e pegar os itens. Mas a gente tem... O certo é usar a estação de trem, tá? Pra desembarcar os itens e depois pra puxar de novo. Não... Não... Nunca mandem direto pra um armazém ou direto pra construção. Porque senão o trem descarrega de um em um, tá? Ele só descarrega de uma vez na estação do trem. Eu vou fazer assim, então. Eu vou ir até aqui. Opa, não era isso aqui, não. Vou ir até aqui. Copia aqui. Aí, aqui, eu vou puxar pra cá. Ó, ele tá colocando ali já meio que na altura. Então, a altura vai ser essa aqui, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Um, dois, três de altura já. Já fica no esquema. Só preciso puxar pra... Aí. Um, dois, três de altura. Acho que é isso. E aí, eu consigo passar aqui por trás, ó. Com os trilhos. Quantos trilhos eu ainda tenho? Um K. Então, a gente vai dar a volta aqui por trás e depois vai fazer a curva pra ir embora. Então, aqui, eu vou precisar de uma outra estação de trem. É... Estação de trem. Essa daqui. Vai ficar aqui. E a outra vai ficar aqui. Vamos limpar aqui essa área que tá me atrapalhando aqui. Esses ferros aqui. Não preciso de vocês. Copia esse cara e cola ele aqui. E aí, aqui, vai ser o seguinte. Vai sair daqui três. E vai sair daqui três. Vamos colocar o agarrador aqui. Um, dois, três. Qualquer coisa que entrar ali, ele solta. Né? Então, a gente não precisa se preocupar muito com isso, não. Bonito, hein? Tá bonito. Olha lá, vai passar por cima da cidade, ó. Esse trenzão vai passar por cima da cidade. Falar em trem? Vamos ver se falta a gente liberar alguma coisa em relação ao trem. Só que eu queria terminar o caminho. Porque eu vou colocar a... Onde é que eu vou colocar? Acho que eu vou colocar... Onde é que eu vou colocar o recebimento disso aqui? Eu vou ter que colocar num lugar mais... Ah, tem um detalhe, tá? Tem algumas construções que não estão recebendo bônus de felicidade. Por exemplo, esse cara aqui, ó. Ele não está recebendo bônus de felicidade. Então, a gente pode dobrar a produção aqui. Né? A velocidade de produção. Se eu colocar uma rua para chegar até a área de alcance da casa. Né? Da fazenda. Ou então, colocar ela dentro da área de alcance. Tá vendo aqui, ó. Essa aqui é a área de alcance do meu centro da cidade principal aqui, ó. Então, essa fazenda aqui. Pode ver quando eu coloco em cima dela. Ela brilha o centro da cidade. Ó, o centro da cidade está apagado, ó. Vou pôr em cima da fazenda. Ó lá, tá vendo? Ele brilha. Então, isso quer dizer que essa fazenda, ela está recebendo bônus de mais 100%. Tá? Ah, Marcelo, mas 100% é o máximo? Não. Quando você clica aqui no bônus aqui de produção, tem a área de produção aqui. Você consegue ver qual é o próximo bônus quanto precisa. Tá vendo? Para ficar 120% da força de trabalho global. Para ficar 100% mais 20%, né? 120%. O dobro mais 20%. Precisa de 1050, pelo menos, de felicidade. Tá? Então, como ainda falta um pouquinho, não vamos nos preocupar muito com isso ainda não. Tá? Mas se eu quiser que essa fazenda aqui, por exemplo, receba esse bônus, eu posso, por exemplo, pegar aqui, ó. Continuar essa estradinha aqui. Né? Agora já não faz muita diferença para nós não, mas, tipo, fez falta lá atrás, né? Eu posso puxar essa fazendinha, por exemplo, essa estradinha até aqui, ó. Ó, tá vendo? Não tá acendendo ainda, ó. Por quê? Porque não tá a 3 de distância, pelo menos, do encaixe lateral da casa aqui. Se eu remover esse cara aqui embaixo aqui, ó. Esse trigo aqui e colocar a rua aqui. Deixa eu ver se agora deu. Olha lá, tá vendo? Agora acende lá o centro da cidade também, ó. Tá? Então, agora apareceu o bônus ali. Eu consegui dobrar agora a velocidade dessa fazenda aqui, que tava sem esse bônus, né? Então, tem várias construções minhas que estão sem esse bônus aqui, porque eu construí lá no passado, não tava perto o suficiente ainda. Tá vendo? Esse aqui tá sem ainda, esse aqui, ó. Então, vamos encostar aqui a rua nele, ó. Vamos ver. Aqui, pegou. Acho que ele tava já com o bônus, né? Eu não vi. Tava aqui em cima, eu olhei pra baixo, ó. Mas, de qualquer maneira, tá vendo? Tem que estar ao alcance da rua, pelo menos, ou dentro da área de ação do seu centro da cidade, tá? Só pra ficar claro aí. Bom, voltando aqui ao assunto, eu preciso fazer a entrega desses bolos na taberna, né? É a taberna que a gente faz a entrega desses bolos, não é no mercado. Então, vamos colocar aqui a taberna, né? E eu preciso colocar essa taberna, pelo menos, no alcance do centro da cidade. Que aí eu consigo entregar pra todo mundo, né? Se eu colocar esse cara, tipo, aqui, assim, ou então na beirada aqui do lado de fora, desde que ele tenha alcance a uma rua e o centro da cidade, dá bom. Então, talvez aqui, né? Perto desses trilhos aqui, ó. Eu poderia voltar por aqui, pegar esse caminho de volta aqui, passar por trás desse cara aqui. É logística agora, né? Agora é tudo uma questão de logística. Eu acho que aqui dá bom, ó. Acho que aqui dá bom. Ele fica no alcance do centro da cidade, vou colocar aqui a taberna, ó. E aí eu plugo ela na estrada, né? Deixa eu só clicar aqui, aí. Plugo ela aqui, ó. A câmera tá me enganando aqui, mas é aqui que eu quero colocar. Será que pegou já o bônus? Deixa eu ver. Não, não pegou. Não tá ligado a nada, ó. Tá vendo? Ligado a zero casas, ó. Eu acho que o local que eu coloquei aqui não aceitou a rua. Deixa eu virar ele um pouquinho mais pra cá. Vamos ver se é isso. Se tem um morrinho artilheiro aqui que não tá deixando... Olha lá. Tem um morrinho aqui que não tá deixando eu passar a rua pra cá. Filha da mãe. Logo aqui, né? Tá. Vou puxar essa rua por aqui, por aqui, por trás e por aqui. Agora está ligado a 57 casas, ó. Tá marcadinho ali, ó. 57 casas. Beleza. Então eu só preciso chegar com as tortas de baga aqui. Pra chegar com as tortas de baga até aqui, eu preciso da estação pra, né? Os itens serem descarregados. Colocar aqui. E aí eu dou um... Puxar pra cá. E coloco a rua aqui, passando até aqui, ó. Beleza. E aqui... Pera aí. Esteira de metal. Perfeito. E eu só preciso fazer a entrega dos bolos aqui agora. Né? Eu vou trabalhar com o mesmo trem a princípio. Então a primeira volta que o trem der, vai só descarregar os lingotes. Mas eu posso pedir que o trem aguarde até encher. Mas não sei se vai valer a pena, não. Vamos fazer normal aqui, ó. Vou colocar aqui a volta agora. Vamos voltar. O trem vai voltar por aqui. Olha, ele ainda passa por perto desse cara aqui. Eu nem sei se ele tem trocas boas. Mas eu posso passar por cima dele com o trem, ó. Onde é que é que eu tenho que encaixar esse cara aqui, ó. Então eu venho até aqui com ele. Tá em dúvida? Aperta a tecla G, tá? Se você apertar o G, você coloca na visão ortogonal. E aí você consegue visualizar melhor. Né? Porque quando você tá nessa visão aqui, né? Na visão isométrica, né? Ou na visão livre, né? Na verdade, isométrica não é na visão livre. Fica ruim de você saber se você vai conseguir passar no local certo. Então apertando G, você coloca na visão ortogonal e você consegue passar exatamente onde você quer. Por exemplo, eu quero chegar até aqui, ó. Tá? Se eu apertar o Ctrl, olha pra onde vai parar a minha altura, né? Então eu vou voltar aqui pra trás de novo. Que é até aqui. Vou apertar o Ctrl. Olha lá. Ele tá me colocando. Ele tá dizendo pra mim que onde eu vou fazer a curva é aqui, ó. Mesmo o meu mouse estando em local diferente, ó. Hum, droga. Tava bloqueada a saída. Pegou em alguma coisa aqui que não devia. Vou puxar um pouco mais pra cá, então, ó. Pera aí. Perto G. Pra ficar por cima. Aí. E sai pra cá. Aí. Saindo pra cá agora. Ah, ali atrás. Tá ficando vermelhinho ali, ó. Então eu vou subir até aqui. Deixa eu ver se o trilho pegou da maneira como eu quero. Ok. Tá valendo. É uma rampinha ali, né? O trem vai sofrer ali. E aí eu volto por aqui. Ó, tá vendo que tá um X? É porque tem blocos que estão atrapalhando o trem aqui. Queria já pegar aqui na altura certa ali. Então eu só vou tirar essa cana aqui. Que tem cana de açúcar aqui, ó. Bem no bloco que eu quero passar aqui, ó. Bem aqui, ó. Aí. Pronto. Só isso. Aí. Boa. Pronto. Aí. Agora eu consigo fazer o que eu quero. Que é passar por aqui por trás com 3 de altura. Pra fazer a entrega. 1, 2, 3. Vai dar o X por causa das árvores ali, ó. Por causa dessas árvores aqui, ó. Vamos limpar elas então. Elas são mais altas. Aí. Elas são no local mais alto. Quanto mais pra frente que a gente for organizar isso aí, tudo vai sumir, né? Então vamos lá. Agora sim. Tá pegando nas outras árvores ali, ó. Mas vamos ver se eu levantar. Se vai pegar. 1, 2, 3. Ó. Não apareceu o X, então quer dizer que vai dar certo, ó. Soltei. Ó lá. O caminho já tá montado, já. Mas vamos só fazer o retorno agora. Que eu preciso plugar aqui. E aí eu tenho que subir aqui agora. Deixa eu colocar. Se eu colocar aqui, ele já pluga aqui, ó. Essa é minha intenção? Plugar aqui? Não, mas eu posso usar isso aqui como referência. Ou eu posso subir. 1. Opa. 1, 2, 3, 4 de altura. Peraí que o trilho ali saiu fora ali do... Onde eu quero. Hum. Peraí que eu... Tá me enganando aqui o jogo aqui. Peraí. Hum. Por que que a rampinha ali tá pegando em cima? Quer ver? Vou soltar só pra ver o que aconteceu aqui. Olha aí a rampinha me trolando. Deixa eu tirar isso aqui. Que deu ruim. Só apertar o botão direito, tá? Que você apaga o item que você tá com o botão em cima. Eu vou puxar um pouco mais pra cá. Aí. A partir daqui agora. Eu vou subir. Peraí. É porque é bem alto mesmo, né? Eu vou fazer em duas camadas, então. Eu vou subir até aqui. E aí daqui pra lá, eu subo o que falta. Ou eu consigo ir direto aqui já e fazer a volta por trás da estação. Hum. É dois blocos pra trás ainda, hein? Filha da mãe. Fui tapeado. Eu coloquei do lado aqui, ó. O burro mesmo. É a partir daqui, ó. Nossa senhora. Peraí que eu tô sicando tudo aqui meu projeto aqui. Peraí. Copia. Aí. É meio chato mesmo, tá? Lidar com os trilhos no jogo. Aí. Agora sim. Um, dois. Sobe, 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 sobe. Sobe. Aí. Aqui é a altura do trilho. Deixa eu colocar o G aqui, né? Acabei de falar e não faço. Aí, ó. Aqui, ó. É em cima do trilho. Aqui. Que é em cima do trilho. Então, aqui é um, dois, três. É a partir daqui que eu tenho que ir, ó. Esse aqui é o caminho que eu tenho que ir, ó. Então, a minha curva aqui ainda tá meio zoada aqui. Acertar essa curva. Vou só deixar marcado aqui qual que é a altura que eu quero ir. Vamos ver se vai dar certo agora. Aí. Agora sim, ó. Aí. Agora sim, nada. Ficou errado ali a altura que ficou o trilho. Marcelo. Encaixa aí. Esse trilho aqui tá me atrapalhando. Aí. Agora sim. De cima pra baixo fica mais fácil. Pronto. Difícil? Boa. Agora sim. A gente consegue dar a volta lá na estação de trem. Diretão. Um, dois. Eita. Passou direto aqui. É aqui, né? Hum. Errei. Pera aí que eu vou apagar. Aí. Agora sim. Vamos lá. A altura é essa aqui, ó. Um, dois, três. Por que ele tá vindo mais de baixo ali? Não tô entendendo o que é que não tá plugando. Tem meia altura? Não sabia que tinha meia altura no jogo, não. Tecnicamente é aqui, né? Só que daqui eu não consegui encaixar naquela altura ali. Olha lá. Tá vendo? Sabia que tinha meia altura no jogo, não? Deixa eu ver se eu consigo consertar isso aqui. Tira aqui. E aí vamos tentar plugar o último aqui. Meu Deus do céu. Que dificuldade pra plugar uns trilhos. Que estranho. Eu vou deixar assim porque tá passando ali por baixo ali. Mas era pra ter levantado mais um de altura. Ah, ele desceu aqui, ó. Nossa. O que aconteceu aqui, mano? Tá, vou deixar assim. Que se dane. A gente vai ficar aqui até amanhã. Né? A perspectiva do jogo é horrível, tá? Pra construir. Já falei, já. Mesmo você apertando G e tal, tudo mais. A perspectiva é muito ruim. Ok. Enfim, temos aí nosso trilho pronto. O que eu vou fazer agora? Agora nós vamos colocar as paradas, né? Esse cara aqui. Ele vai entregar o material. Então a gente vai colocar aqui, ó. Carregador ferroviário. Olha lá. Saídinha pra cá, tá? Ele vem marcado ali com combustível, tá? Mas não é combustível, tá? É carga só. Tá? Não sei porque que ele fica marcado. Acho que é automático. Acho que é automático. E aqui espera até completo, né? Que significa que ele vai aguardar até encher todos os vagões. Tá? Mesmo que se acabar os itens, o trem vai continuar aguardando até receber tudo. Tá? Então aquele ali vai carregar de lingote de ouro. E a gente vai lá do outro lado. Aconteceu alguma coisa errada aqui? Não. Tá tudo certo. A gente vai até lá o outro lado. Esse cara aqui, ele vai receber o material. Vamos colocar aqui, que é carga. Ele automaticamente, ele já mostra ali que ele é descarregar, né? O tipo de acesso é descarregar. Nesse cara aqui, assim. Na verdade, eu acho que é. Por que ele... Ah, tá. Tava pulado errado. Desculpa. E esse aqui vai carregar de volta, né? Que vai carregar as tortas pra entregar na estação que vai descarregar as tortas. Que é aqui. Descarga. Ok. Tudo configurado? Não. Não está tudo configurado. Por quê? Porque eu ainda preciso fornecer itens que são... Deixa eu só colocar o trem aqui pra gente já começar, né? Trem. Trem a vapor, ó. Esse é o valor dele, tá? 10 rodas, 40 ouro e 200 moedas. Ele vai vir aqui. Tá? Eu vou dar um pause porque ele já sai andando. É só apertar o vermelhinho aqui que ele para. Tá? Tá parado. Ele já vem com 25 de água e 10 de combustível. Tá? Mas tem que carregar. Eu acho que esse caminho todo ele consegue fazer com o combustível só. Então o que eu vou fazer aqui? Esse cara aqui, ele já pega carvão. Tá vendo aqui, ó? Esse cara aqui já pega carvão. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar esse ícone aqui, ó. Que é o combustível carregador. Olha lá. Esse cara aqui, ó. Eu coloco aqui. Ele já vai puxar automaticamente o carvão. Tá vendo? Ele já vem marcado ali, ó. Como combustível. Tá? Ele já vai puxar automaticamente o carvão e vai jogar na locomotiva. Ela só passa direto, tá? Ela não para para pegar o combustível. Só que falta mais um combustível, que é a água. Que a gente vai pegar. Da onde a gente vai pegar a água? Tem água lá perto, não tem? A gente passa o trilho perto da água aqui, ó. Aqui, ó. Tem água aqui pertinho. Será que dá para colocar nessa altura aqui um silo? Aqui a gente pode usar o silo. Né? Porque só precisa de 40. Acho que é... Aqui, ó. Aqui ele consegue. Aqui dá 3 de altura. Esse silo aqui. A gente coloca um poço aqui atrás. Tranquilão. Do lado da água. Qual que é a distância? É aqui. Opa! Pera aí. Poço. Aí, tá vendo? A reta aqui, ó. Coloca ele aqui. Põe a visão aqui de tubulação. E entrega direto no silo essa água. E aí, do silo, a gente descarrega combustível também. Assim. E aí, quando ele passar aqui, ele vai pegar a água automaticamente, tá? Não precisa de muita coisa, não, tá? Demora bastante pra gastar o combustível. Só que ainda falta uma coisa. Um pequeno detalhe, né? Pra carregar os itens em grande quantidade, a gente precisa dos vagões, né? Que conectam no trem. Na locomotiva aqui, no caso. Tá? Eu ainda não tenho pesquisado isso. Então, eu vou ir pra área de pesquisa aqui, ó. E é esse cara aqui, ó. Transporte ferroviário de mercadorias. É esse cara aqui. Liberei. Aí, ele libera pra mim o boxcar, que é o que a gente vai usar, né? O tankcar e o hopercar, tá? O hopercar carrega em grande quantidade itens brutos, itens de mineração. Deixa eu dar ok aqui, que vocês vão entender melhor. Eu vou colocar aqui, clicar no trem, ó. Aí, ele tá mostrando pra mim ali que pra colocar o boxcar, eu preciso de 100 moedas, 10 tábuas dessa aqui e 8 rodas de ferro, tá? Os outros precisam de ferro, mas eu acho que eu parei de armazenar aqui o ferro, ó. Onde que era? Era aqui, ó. Acho que eu não coloquei aqui pra armazenar o ferro aqui. Então, vamos dar uma espetada aqui, só pra finalizar aqui. Assim. Porque aí entra o ferro lá, onde tem espaço pra entrar o ferro. E aqui eu coloco o impulsor. A gente põe o impulsor pra cá. Na verdade, pra cá, né? E aí, quando eu encher lá, ele passa direto. Aí, boa. É isso. Pra gente voltar a ter ferro disponível pras construções. Então, voltando aqui. Esse vagão aqui, boxcar, ele... Qualquer item você pode colocar nele. Tá vendo o filtro dele, ó? É qualquer item. Porém, ele só armazena 50, tá? Vamos colocar o próximo, que é o tankcar. O tankcar, ele armazena fluido, tá? 100. Tá? Então, ele armazena o dobro lá do outro lá. Mas tem que ser fluido. Tem que ser algum desses fluidos aí que tá mostrando, ó. Tá? Só esses aqui, ó. Ele filtra só através. Só todos esses fluidos aqui, ele carrega. E o último, né? É o hopper car. Que ele carrega 100 também de material, porém bruto. Ó. Ele só entrega material bruto. Material que acabou de ser extraído. Menos a farinha, né? A farinha e o fertilizante e a alimentação animal, eles são materiais aí brutos, mas fabricados, né? Mas eles são considerados materiais brutos, né? E ele carrega isso e carrega em grande quantidade. Ele carrega 100. Só que a gente não vai usar nenhum desses dois, né? Então, esse sai fora e esse sai fora. A gente só vai continuar colocando aqui o boxcar, que cada um carrega 50 barras, né? Quantas barras eu vou querer colocar aqui dentro? Acho que carregar 200 por vez tá bom, né? Então, aqui 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, vai. 400. Ele vai carregar. Então, agora já tá carregado aqui de lingotes de ouro. Eu só venho aqui na locomotiva. Já está tudo devidamente configurado. Eu só dou o play. Vai passar ali, vai parar pra pegar os lingotes, tá? Vai começar a encher de 50 e 50. É muito rápido, tá? Ele já vai passar aqui, ó, e já vai abastecer o carvão. O carvão vai pular de 9 pra 20. Olha lá, 21. Ele pegou até 1 a mais. Vocês repararam a velocidade que carregou isso aqui? Por quê? Porque tá na estação de trem, tá? O trem, ele descarrega e carrega nas construções normais? Sim, mas com uma velocidade extremamente baixa de troca de itens, tá? Então, sempre utilizem a estação de trem pra lidar com o trem, tá? Não arrisquem aí outra coisa, tá? Ele perde um pouco de velocidade na subida, tá? E na descida ele ganha velocidade, tá? Mas ele mantém sempre essa velocidade aqui, a não ser que eu troque pra trilhos mágicos, né? Eu não sei se o trilho energizado tá mudando atualmente o trem. Olha a descida dele, ó. Olha o velo que ele pega na descida. E aí ele volta ao normal a velocidade depois. Ele vai passar aqui, vai entregar rapidamente. Olha a velocidade de entrega, ó. Aonde que você consegue transportar 200 itens nessa velocidade até aqui? Não era pra ele ter descarregado tudo? Ah, tá certo, 400. Tô viajando. Então, e não ficou marcado nada aqui nesse... Deixa eu só dar uma pausa aqui, porque eu quero continuar verificando aquele trem lá. É que aqui não tá puxando os lingotes de ouro, ó. Então, vamos colocar. É mais fácil eu tirar aqui e colocar de novo, que aí ele já configura automático. Não tá configurando, não. Ah, porque teu jogo tá pausado. Lingote de ouro e lingote de ouro. Vamos ver se começou. Ok, temos um erro aqui. Peraí que eu já volto aqui. Vamos só seguir o trem pra ver ele finalizando um percurso completo. E aí eu volto ali pra gente finalizar aquela... Ih, rapaz, tá? Pegou ali um... Pegou umas lombadas ali no caminho. Vai fazer a volta. Ele não tem nada pra entregar, né? Nessa primeira volta aqui. Não tem absolutamente nada. Vai passar diretão. Vai fingir que nem viu. Ele pegou a água, tá? Mas eu nem mostrei, né? Foi tão rápido lá que... É que ele não para, tá? Pra pegar combustível. Ele só passa. E aqui ele retorna o ciclo de novo, né? Só que tem um detalhe aqui no meu trem. Faltou eu configurar que, por exemplo, os últimos dois vagões aqui é só pra torta. Por quê? Porque senão ele vai encher todos os vagões e quando não tiver como colocar torta, os vagões vão ficar cheio, né? Então vamos colocar aqui os últimos dois vagões. Aqui eu não consigo dar dois cliques pra... Os últimos dois vagões ou os últimos três? Duzentas tortas? Acho que tá bom, né? Sem tortas, na verdade. Não, vou pôr duzentas sim. É dois cliques no vagão não abre o menu, não. Então aqui vai ser tortas agora. Tá? Então tá configurado aqui, ó. Tortas. Tá? A gente vai só verificar porque tinha um bug que fazia com que você tinha que configurar também a locomotiva só pros itens que você queria que ela pegasse. Vamos ver se tá funcionando. Porque se não tiver funcionando direito, vai entrar lingote aqui onde tá a torta de baga. Vamos ver. Não, não entrou. Só entrou até aqui mesmo, ó. Olha lá. Lingote de ouro. Beleza. E aí, como tá nenhum aqui, quando não tiver o que entregar, ele vai pegar as bagas se tiver espaço. Tá? Então o interessante aqui é determinar que aqui seja o lingote de ouro. É sempre bom pôr os filtros, tá? É... Faz diferença. Tá? Porque senão vai entupir. Vai acontecer igual aconteceu com as caravanas naquela hora. Então vamos colocar aqui, ó. Só pôr os lingotezinhos. Lingote, lingote, lingote. Pronto. Vamos ver o que aconteceu aqui agora que não puxou. Deixa eu só ver aqui. Tá fora da altura? Acho que é a altura, hein? Vamos remover aqui. E vamos colocar aqui. Um, dois... Ah, era a altura. Aqui. Aqui. E aqui. Aí, agora sim. Começou a entrega. Começou a produção. Olha lá. Rapidamente vai subindo. E aqui não tá entregando. Deve ser provavelmente por causa da altura de novo, ó. Tira aqui. Esteira de metal. Um, dois, três. Pronto. Que aí, mano. Esse item é muito... É roubado ter esse item nessa altura do jogo. Vocês não tem noção de como é roubado, mano. Vocês não tem noção de como é roubado. Agora vamos deixar o trem fazer um ciclo. E aí quando ele voltar aqui a gente vai acompanhar essa entrega. Olha a velocidade. Mano, vocês tem noção de como é demorado pra produzir isso aqui no jogo? Nessa velocidade que eu tô produzindo aqui? Quem é mais antigo aí no jogo sabe, tá? Ter uma produção de torta de baga nessa velocidade aqui é uma coisa extremamente endgame. Apesar que agora tem o Coin Buster, né? Mas mesmo assim é muito chato produzir essa torta. É tanto processo, é tanto processo que muita gente nem produz, tá? Vou mostrar aqui pra vocês aqui na cozinha aqui, ó. Selecionar a receita. Ó, só pra vocês terem ideia, ó. Pra produção do bolo precisa de 4 farinhas, 2 de açúcar, 1 de manteiga, 2 ovos e 2 de combustível e 10 de força de trabalho. Depois que você tem o bolo na mão, você precisa, né, do bolo, né? Precisa de 2 geleias de maçã, que pra produzir a geleia de maçã precisa de 4 maçã e 1 açúcar e 1 combustível. E você precisa de 2 de açúcar e 4 bagas pra produzir com mais 20 de força de trabalho a porcaria do bolo. Então, pra produzir um bolo desse aqui, vamos somar aqui, ó. É, esse aqui, produção desse aqui, ele já sai direto. Por que que não tá mostrando quanto que demora pra produzir? Ah, tá, porque esse aqui não é o de... É esse cara aqui que eu quero ver. É, 2 de força de trabalho pra produzir a farinha, né? Então, inicia esse ali, o processo ali. Então, é 2 de força de trabalho pra farinha. Aí, mais 2 de açúcar, que o... Esse aqui também produz aqui, que é o queixo, são mais 5, 7 de força de trabalho. Aqui não vai mais nada. Então, só aqui já deu 17 de... Não. É, manteiga, 5 mais 1, 7. Ovo não vai. 10, 17, né? Só aqui já deu 17 de força de trabalho. Aí, com o bolo pronto, né? Soma mais 1, vai dar 27. Mais a produção da geleia, que é... Vamos acompanhar o processo aqui da geleia de maçã, que é mais 5 de força de trabalho. Tava em 27, né? Tava em 27? É, tava em 27. Dá 33 de força de trabalho pra produzir um bolo. 33. Fora as colheitas, né? Que tem que coletar aqui a baga, açúcar, né? Ovo, né? Que é um item também que tem que produz no pasto. Então, isso é pra vocês terem ideia da dificuldade que é produzir essa porcaria aqui. E a gente tá produzindo numa escala absurda. A gente tá produzindo essa torta de baga. A gente deve tá cheio já. Ó, até acabou aqui as trocas, ó. E agora vamos deixar ele pegar aqui as tortas pra gente acompanhar o processo. Ó, chegou aqui. Tá descarregando. Descarregou ali. Tudo que tinha. Carregou o bolo. Ó a velocidade que carrega o bolo, ó. Deve ter pego todos já, né? 50, mais 50. Foi 200, né? É isso mesmo. 200 bolos. Vamos ver a velocidade que o... Que a taberna vai fazer a entrega desse... Esse cara aqui tem o que nele? Ele tem pedra polida, hein? Pedra polida é interessante essa troca aqui por pomada. No próximo episódio a gente vai focar na produção do antídoto, tá? Pra continuar a evolução. Vai chegar aqui. Eu acho que ele já fez uma entrega já de torta, viu? Eu acho que eu comi bola e ele passou direto. Entregou, carregou. Ó lá, a saída é nessa velocidade aqui, ó. De 3 em 3. Já tá entregando. Ah, lembrando que o bolo também ele dá moeda... Bastante moeda amarela, né? Ó, essa casa aqui já foi pro nível 10, ó. As casas... Ó a velocidade, ó. As casas tão tudo nível 10 agora, rapidão, ó. Já pegou nível 10, ó. Tudo praticamente... Essas daqui, como é que tá? Tá quase também no 10, ó. Essa daqui. Só que como dá 200 de experiência, É muito rápido, mano. As casas tudo nível 10. Agora eu posso tirar essas casas daqui. Aquelas 9 que tão lá, né? Eu posso tirar essas 9 daqui e colocar 8 dessas daqui que já estão no nível 10, ó. Tá vendo? Já tem torta já pra todas as casas. Já tá estrumbado já de torta, ó. Perfeito. Pra mim, esse episódio aqui, muito proveitoso, né? Já estamos aí na entrega das bagas. Já temos aí nossa locomotiva a todo vapor, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.